Música Trai por suas portas, com ações de graças E nos seus atos, com hinos de louvor E dele graças, vem dizer-lhe o nome Porque o Senhor é bom, o Senhor é bom Mais uma vez Trai por suas portas, com ações de graças E nos seus atos, com hinos de louvor E dele graças, vem dizer-lhe o nome Pois o Senhor é bom, o Senhor Vamos declarar O Senhor é bom, o Senhor é bom Eu sou uma prova viva Que o Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu sou uma prova viva E o Senhor é bom Vamos mais uma vez, o início Vamos lá Trai por suas portas, com ações de graças E nos seus atos, com hinos de louvor Eu rende-lhe graças, vem dizer-lhe o nome Porque ele é Pois o Senhor é bom, o Senhor é bom Vamos lá Eu sou uma prova viva E a misericórdia do Senhor E a misericórdia do Senhor A misericórdia do Senhor Ela dura, dura para sempre E de geração E de geração E de geração Ela vai alcançar muitas gerações Aleluia, mais uma vez As misericórdia As misericórdia do Senhor A misericórdia do Senhor Dura para sempre E de geração E de geração E de geração Ele é meu O Senhor é bom A igreja, vamos O Senhor é bom O Senhor é bom Eu sou uma prova viva Que o Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu sou uma prova viva Que o Senhor é bom O Senhor é bom Aleluia O Senhor é bom Eu sou uma prova viva Que o Senhor é bom Aleluia Aleluia O Senhor é bom O Senhor é bom Eu sou uma prova viva Que o Senhor é bom Diga mais uma vez O Senhor é bom O Senhor é bom Eu sou uma prova viva Que o Senhor é bom Ao que está sentado Sobre o trono Ao que vive para sempre Sempre Seja a glória Seja a honra e o poder Seja a glória Seja a honra e o poder Ao que está sentado Sobre o trono Adoro o Senhor Vai Ao que vive para sempre Sempre Seja a glória Seja a honra e o poder Seja a glória Seja a honra e o poder Quero conhecer Quero conhecer Quero conhecer Cada dia Mais a Ti Entrar em Tua presença E adorar E adorar Revela-nos Tua glória Desejamos muito mais de Ti Queremos Tua presença Jesus 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 A que está sentado Sobre o trono Sobre o trono Sobre o trono A que vive para sempre Sempre Seja a glória Seja a glória Seja a honra e o poder Seja a glória Seja a honra e o poder Seja a glória Seja a honra e o poder Seja a glória Seja a honra e o poder Santo, 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 santo Santo é o Senhor Pois Tu és santo, santo Santo, santo, santo Seja a honra e o poder Seja a glória Seja a glória Seja a honra e o poder Seja a glória Seja a honra e o poder Seja a glória Seja a honra e o poder Seja a honra e o poder Seja a glória Os nossos corações querem a Tua presença Os nossos corações querem Te sentir aqui, Senhor Seja-te a glória, seja-te a honra e o louvor Pelos séculos dos séculos, Senhor Em nome de Jesus, amém Seja a honra e o poder Seja a glória Seja a honra e o poder Ao que está sentado sobre o trono Ao que vive para sempre, sempre Seja a glória Seja a honra e o poder Seja a glória Seja a honra e o poder Glória a Deus